Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo. E se vocês querem realmente o modpackage, a sério, vocês vão ter que fazer a seguinte coisa, galerinha. Vocês vão ter que se inscrever no canal do Trevor, porque faltam 9 mil inscritos pra ele bater 100 mil inscritos. Então, vamos se inscrever lá, que assim que ele bater 100 mil inscritos, a gente vai liberar o modpackage, né, Trevorzinho? Lógico, e deixa o like aqui no vídeo do Wolf, hein? Deixa o like e se inscreve também, que se não é inscrito. É isso aí, galerinha, então se inscreve no canal dele, manda pra todo mundo que você conhece, que aí ele bate 100k mais rápido, e vocês têm o modpack muito mais rápido. Então, deixem o like, se inscreve lá no canal dele, que vai ser o primeiro link na descrição, e é nóis, galerinha, então é nóis, fiquem com o vídeo aí. Ai, meu Deus, aquela batalha ontem com aquele charoto reverso me cansou, viu? Ai, mas será que ele tá... Ai, meu Deus, ele tá ali ainda. Meu Deus, o que tá acontecendo ali fora? É meu avô? Calma aí, não. Você vai falar! Meu avô tá lá fora. É meu avô. Fala agora. É meu avô, meu Deus do céu. Calma, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Tu vai falar agora. O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Saruto, reverso! Eu não vou te contar nada, para de mexer o saco! Ouça agora! Meu Deus, o que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Vovô, o que você tá fazendo, vovô? Vem cá. Ah, Saruto, o que eu tô fazendo? Eu tô interrogando esse senhor aqui, que tá aqui dentro. Ai, meu Deus do céu, mas ele não vai contar, vovô. Ele não tem nada a perder. Daqui um tempo esse negócio vai sair, esse sustentamento. Ah, não tem nada mesmo. Ah, tu acha mesmo que eu vou deixar isso aqui? Tu sabe que eu melhorei isso aqui, né? Eu posso dispersar quando eu quiser. É sério? Aham. Ai, meu Deus do céu, mas antes, deixa eu fazer uma pergunta pra ele, vovô, rapidinho. Faz. É, Saruto, reverso, como que você consegue, por exemplo, viajar pelas dimensões, pelo espaço do tempo? Como que você consegue fazer isso? Garotinho, não só eu apenas, não só apenas eu consigo, mas você e o seu avô também conseguem fazer isso, se vocês quiserem. Como? Como assim? Bom, vocês dois têm dois olhos diferentes, dois dois juntos. Então, só vocês juntarem o chakra dos dois olhos e imaginar, meio que a dimensão que vocês querem ir, que vocês conseguem ir numa boa. Hum, é assim. Então, quer dizer que se eu juntar o chakra do meu Hina Sharinga com o meu Tenshiga, eu consigo ir pra qualquer espaço-tempo que eu quiser? Sim, exatamente isso. Meu Deus, eu consigo ir pra qualquer espaço-tempo, qualquer espaço... Quem? Que foi, vovô? Saruto! Que foi? Que foi? Olha, olha, olha. Tô vendo bem nesses seus olhinhos aí. O quê? Eu não tô fazendo nada. Que você vai querer fazer coisinha, tu não ouse mudar o tempo. Como assim mudar o tempo? É, fazer alteração no tempo. Mas isso faz alteração no tempo, Saruto? É, digamos que se você fizer isso, se você fizer alguma coisa que vai mudar o tempo, vai mudar toda a história. Tipo, mexer na linha do tempo. Coisa que eu amo fazer! Eu acho, já foi feito muitas vezes isso aqui, eu acho. É, pra esse cara ser criado, deve ter feito muitas vezes isso, né, vovô? Sim, então. Mas, vovô, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui na sua caixa. O quê? Se a gente juntar o choca dos nossos olhos, a gente consegue qualquer linha temporal, não consegue? Sim. E se a gente juntar os olhos e for pra linha temporal, aonde a minha mãe não foi atacada ainda e meio que prevê nisso antes? Mas, você tem que lembrar a questão da honra e do tempo, né? Se a gente mudar tudo, pensa em todas as coisas que vai mudar no futuro, entendeu? Então a gente não pode mexer no que já foi feito. Vê, olha só o Saruto Reverso, olha as coisas que ele faz. Será que ele foi uma criação meio que dessas coisas? Ah, talvez seja isso mesmo. Talvez nada disso que tá acontecendo agora era pra acontecer, entendeu? Ah, entendi. Mas, Saruto, Sarutinho, vem aqui, deixa eu vou um pouquinho de lado. Vem aqui até mim. O que foi? O que foi? Bom, eu e você temos as mesmas habilidades. Então, se você me soltar, eu vou te ensinar cada jutsu, cada coisa que você pode fazer com as suas combinações. Você nem imagina o que você pode fazer, Saruto. Você pode até dominar esse mundo se você quiser. É só você me soltar aqui, que você vai poder fazer tudo o que você quiser. Vai ter jutsu muito mais forte do que andar pela linha do tempo, por exemplo. Ai, meu Deus do céu. Então, eu vou poder fazer coisas muito mais fortes. Muito mais fortes. Digamos que você vai conseguir fazer o que você bem entender. É só você quebrar. Disperse esse jutsu de selamento. Ai, meu Deus do céu. Vovô, o que é isso? Não, Ouse. O quê? Não, Ouse mexer com o meu neto. Mas ele não tá mexendo. Ele tá falando coisas que eu consigo fazer, vovô. Já que ele sou eu. Ah, então você vai confiar. Ah, agora você tá dizendo que ele é você, então. Não, ele não sou eu, mas ele tem as habilidades que eu, vovô. Não, é você. Mas ele é igualzinho a mim. Então, eu vou perguntar uma coisa pra ele. Saruto Reverso. Se eu, por exemplo, mexer na linha do tempo, tudo vai mudar? É, digamos que sim. Se você for lá e matar o meu eu de hoje em dia e tá ali em cima da sua casa. Digamos que eu nunca vou existir. Aí, digamos que muitas coisas podem mudar. Talvez o seu avôzinho aí pode não ter uma perna. Pode não ter um olho. Ou até mesmo o seu papaizinho Boruto pode não existir. A gente vai te prender muito bem pra eu não fazer esse tipo de coisa. Vocês vão me prender? Você não pode me prender aqui pra sempre. Daqui a pouco as pessoas da vila vão acordar e vão me ver aqui. Um simples garotinho preso aqui. Fruto dos juntos do Sasuke Uchiha. Aquele que já traiu a vila um dia. Não importa. Eu vou avisar o Hokage. Ele não vai deixar fazer nada comigo, entendeu? O Hokage, aquele cara que nunca tá em nenhum lugar ao mesmo tempo. Sempre alguns clones. Aquele cara irresponsável. Você não fale assim dos meus avós. Deixa o quentinho. Vovô. Oi. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. O quê? Você vai perder a cabeça, né? Tô. Calma, vovô. Você não pode perder a cabeça. Tá, fala. Calma, então a gente consegue andar pela linha temporal. Isso é muito pra minha cabeça, vovô. Eu vou querer fazer isso uma hora. Não. Isso é tipo um júteo proibido? É. Muito proibido? Muito. Muito mesmo? Mais que o Eta tem C. Ai, meu Deus do céu. Tá. Então agora a gente tem que tirar dele, vovô. Como que... Onde a minha mãe tá, sabe? A gente tem que tirar alguma informação dele. Ah, pode deixar. Pode deixar que eu vou perguntar pra ele. Mas ele não vai falhar, vovô. Vai, deixa que eu pergunto, vai. Ai, tá bom, tá bom. Ô, criação, aberração. Fala, Altirra. Você sabe onde alguma coisa sobre a Sarada? A minha mamãe? E a mãe... Não, ouse falar que é sua mãe. Ela é minha mamãe, sim. Fala logo. Você sabe alguma coisa sobre ela? A minha querida mamãe que eu amo de paixão. Fala a boca. Ai, meu Deus. Você não ouve para dar isso da minha mãe. Ela não é sua mãe. Fala logo. O que que... Você sabe alguma coisa ou não? Ela está numa lua de mel com meu pai Kawaki. O Kawaki já foi derrotado. Eu vou te dizer uma coisa, Saru do Reverso. Dica. Você sabia que essa bolha de energia que eu fiz aqui, ela não tem saída, sabia? É, eu estou vendo. Eu não consigo sair, né, seu idiota? Então, mais uma coisa. Você sabia que se eu quiser, eu posso dispersar o ar daqui e começar a fazer você ficar sem fôlego, como agora? Eu aguento um tempo aqui. Ah, você aguenta? Vai então, vai. Eu quero ver se eu vou ficar mais de uma hora sem ar, então é oxigênio. Eu vou aguentar. Eu vou aguentar. Dispersar. Ah, tá vendo? Você tem certeza? Se eu quiser, eu posso deixar para sempre você sem oxigênio e você ser morto. Você não teria chance de fazer isso. Você não teria coragem de fazer isso. Lógico que eu tenho. É, você falha logo aonde está a minha mãe, que senão ele vai tirar o ar daí. Fale agora. Eu não tenho outra escolha, né? Eu não tenho outra escolha. Fala ou eu vou tirar o ar daqui agora. Tá bom, vou falar. A minha mamãe... Não chama ela de mãe, seu maldito. Não chama ela de mãe. A minha mamãe... Ela está nada mais, nada menos que na última dimensão da caguinha. Você sabe, né? Tchitit vovô Sasuke, vovôzinho Sasuke. Não me chame de vovô Sasuke. Você não merece isso. Você sabe, né, vovô Sasuke? Você esteve lá? Que a última dimensão da caguinha... Sim. É a dimensão... Que a gravidade é muito aumentada. Aquela dimensão deixa até mesmo a caguinha de joelhos. Imagina a pobrezinha da sua filha. Quem fez isso? Quem demora tem mais. Quem fez isso com ela? Fala agora. Você não te vôo fazer isso. Você não faria isso com a minha mãe. Quem fez? Eu não vou te contar que fez. Mas digamos que eu estou envolvido nisso. Vou fazer você sentir um pouquinho sem oxigênio agora. Ai, eu não vou deixar. Ele está gostando? Será que ele está gostando? Vamos ver se ele aguenta um minutinho sem sem oxigênio. Eu não vou deixar você ficar falando assim da minha mãe. Vovô. O que você vai fazer? Eu já volto. Como assim? Ai, não deu certo. Calma que eu vou olhar para dentro. Eu vou olhar para dentro. Não dá para entrar sim. Lógico que não. Isso aí é coisa... Tu está querendo fazer o quê? Entrar lá dentro desse negócio. Tu para com isso. Ah, então é isso que você quer fazer, senhor? É, isso mesmo que eu quero fazer. Você não vai conseguir. Eu tenho certeza disso. Você tem certeza que eu não vou conseguir? Eu tenho certeza. Ai, tá bom. Já que você tem certeza, eu quebro os oxigênio e entro. Não, 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 não. É impossível. Como você conseguiu? Aqui dentro, eu vou derrotar esse cara. Eu vou derrotar esse cara. Ele está falando muito... Você vai escapar, Eva. Vai deixar ele escapar. Não, eu vou derrotar ele, eu vou derrotar ele. Eu vou derrotar ele. Ai, esse cara nunca devia ter falado da minha mãe. Nunca devia ter preso na minha mãe em outra dimensão. Sai daí! Saruto! O ar, vovô. Ai, meu Deus, sai. Sai, Saruto. Eu vou ter que liberar o ar, vou ter que liberar o ar. Não, vovô, eu vou derrotar ele, eu vou derrotar ele Eu vou derrotar ele, eu vou derrotar ele Eu vou derrotar ele Não, não, Saruto Você não vai me vencer, garotinho Meu ar tá acabando Vou te dar um pouquinho de... Ai, meu Deus, eu consegui Eu consegui derrotar ele Ah, libertar Eu consegui derrotar ele Vovô, vovô Não, não tá dando, não tá dando Porque você quebrou Borreira, vem cá Vem, aguenta Aguenta, aguenta Meu Deus, meu Deus Realmente tava sem ar lá dentro, vovô Meu Deus Meu Deus, que negócio estranho Vovô Agora a gente tem que fazer aquela missão O Bip coloca no chão, pode pôr, vovô Calma, calma Aqui Vovô, agora a gente tem que fazer aquele negócio que aquele cara falhou Qual? A gente tem que ir naquela dimensão, naquela... A última dimensão, naquela caguia Pra... Pra achar a minha mãe Ai, vamos olhar agora Não, 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 não Não vamos agora, não Vamos olhar agora Vamos olhar agora Você tá mal, você tá mal Não adianta você ir agora Não, eu tô bem Eu consigo Não, você vai pra dentro de casa Não, vovô Vamos olhar agora Vai pra dentro de casa Ai, meu... Vem a minha mãe Não, depois a gente vai Calma, ele não pode te matar também, né Ai, meu Deus do céu Tá bom Ai, que droga Mas a gente vai lá depois Vamos Ai, meu Deus do céu Mas que dimensão... Vovô, vem aqui O quê? Cadê você? Tô aqui Aonde? Que dimensão é essa que aquele cara falhou? É uma dimensão que a gente achou uma vez Essa dimensão era impossível de ficar lá, entendeu? Tipo, era impossível mesmo Ela é tipo, pejada de gravidade? Sim Por isso que eu acho que a gente tem que treinar um pouquinho antes de ir pra lá, então Mas e a minha mãe? Como que ela deve estar lá, vovô? Eu sei, mas a gente não pode ir lá de qualquer jeito E se a pessoa que tá lá Algum monstro que tá lá Algum bicho lá que tá lá Ela é acostumada naquela gravidade E acaba derrotando a gente em um golpe só Ai, meu Deus do céu Eu espero que a minha mãe seja viva lá ainda, sério Eu espero muito que ela seja viva Tá bom, vovô, vamos então Vai, vamos descansar que amanhã a gente tem que ir pra lá Vamos lá